O município de Cocal de Telha inaugurou a primeira edição do Trilha Caminhos da Aventura. O evento é voltado à prática esportiva de rali nas categorias carro e moto. Olha que legal, hein? Vamos conferir as informações sobre essa ação na reportagem de Victor Melo. É esporte radical aqui no Balanço Geral. O município de Cocal de Telha, localizado a aproximadamente 120 quilômetros de Teresina, realizou o primeiro Trilha Caminhos da Aventura. Evento que reuniu centenas de ciclistas, motociclistas e, claro, a galera do off-road. E isso de cidades vizinhas e de outros estados. Como Maranhão, Pernambuco e Ceará. E aqui, uma oportunidade única para os amantes da natureza. O pessoal acordou cedo. Logo nas primeiras horas, os aventureiros se reuniram na praça principal da cidade para a largada dos ciclistas. O destino? Cachoeira da Alvima. Estamos aqui nessa manhã, como vocês podem perceber, uma manhã muito animada, começando o nosso dia hoje com o pé direito. Estamos aqui em Cocal de Telha, Piauí. Estamos recebendo hoje aqui na nossa cidade muitas pessoas, muitas caravanas de outras cidades que vieram aqui nos prestigiar e conhecer os nossos pontos turísticos. E você pensou que a gente ia ficar de fora? Seguimos no comboio Mata e Trilha Adentro. E esse é o primeiro Trilha Caminhos Aventura. O pessoal do ciclismo vai seguir aqui nessa trilha, no sentido da Cachoeira da região. Pouco mais aí de 15 quilômetros de aventura e muita terra aqui por estrada adentro. E apesar da lama, do mato, das pedras, a recompensa logo chega com a bela vista da Cachoeira, banhada pelas refrescantes águas do rio Riacho Fundo. A gente costuma ir a Sacarema, outras cachoeiras, mas não do nosso município. Então é uma novidade. Venham todos a conhecer a nossa cachoeira, né? Contemplar a beleza do nosso município cocatelense. E além da trilha, teve a turma da moto e do off-road, com dezenas de carros. Argel Rangel, da organização do evento, ressalta a importância da iniciativa. O que nós queremos é que entre no calendário nacional, Cocal de Telha. Fazer com que Cocal de Telha seja conhecido nessa parte turística. Nós temos aqui cachoeira, nós temos aqui inscrições rupestres que não são conhecidas. E as pessoas vindo aqui através de um evento desse, tem mais facilidade de ficar conhecendo e divulgando pra fora. O primeiro trilha, Caminhos da Aventura, marcou a cidade e coloca Cocal de Telha na rota dos praticantes do ecoturismo e exploradores das belezas únicas do nosso estado. Bacana, viu? Que matéria essa daí, meu irmão. Show de bola. Parabéns aí ao Victor Mello. E parabéns também ao cinegrafista Rivaldo. Pelas belíssimas imagens. Que Piauí maravilhoso. Piauí rico esse, hein? Hein? Já pensou? Isso aí é uma coisa chamada turismo esportivo, sabia? Pode atrair muitas pessoas também pra participarem de todo o estado, de outros estados. Isso é bacana. Parabéns pela iniciativa lá em Cocal de Telha.